Os dias do Xandão estão contados? Você acha que está chegando perto do fim do Alexandre de Moraes, com todo esse poder que ele tem? Muitas coisas estranhas acontecendo nos bastidores, e eu preciso conversar com você sobre isso. Também vamos falar sobre alguns vídeos novos aí, que estão falando sobre o Lula e a poupança do povo brasileiro. Você sabe que muitas pessoas estão desesperadas com a sua poupança. Eu vou explicar mais sobre isso. Fazer um giro de notícia rápido e falar de umas coisas muito importantes que você precisa entender. Eu peço que você fique conosco aí durante 20 minutos, 22, 25 minutos, do começo até o fim, para você sair entendendo de muita coisa importante que nós temos para falar para você, tá bom? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você é novo, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal. Vamos nos unir, precisamos vencer essa batalha, e essa união vai fazer a nossa vitória, né? Então inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Você que já é inscrito no canal há algum tempo, sabe do nosso conteúdo, não esqueça, estamos fazendo uma vaquinha, já passamos de 10% da vaquinha, preciso da sua ajuda. Vamos nos unir nesse trabalho. Vamos entrar direto ao assunto aqui, sem muito lero-lero, na questão do Xandão. Depois faremos um giro de notícias, algumas coisas importantes. Depois vamos falar da poupança. A sua poupança está em perigo? Sim ou não? Eu vou conversar contigo sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, começando com a questão do Xandão. Vá no comentário aí, rapidinho, e diz para mim, na sua opinião, o Xandão, ele está chegando o fim do Xandão, sim ou não? Você acha que esse poder autoritário... Porque o Alexandre de Moraes é o seguinte, eu não sei se você pensa assim, mas aparentemente é como se ele mandasse mais do que todos os outros. Eu já vi o Alexandre de Moraes se levantando contra os outros juízes, e os outros juízes ficavam com medo, literalmente, dele. Então, parece que ele é o todo poderoso, o super hiper poderoso. E tudo indica que eles estão começando a poudar as asas do Xandão. E é isso que a gente vai falar hoje. Nós tivemos... Então, vá no comentário, diz para mim se você acha que está perto do fim ou não. Vamos lá, Estadão. Entenda como o réu do dia 8 de janeiro forçou Alexandre de Moraes a anular a votação no plenário virtual. Você começa a ver muitas críticas ao Alexandre de Moraes. Críticas que você não via antes. Sim, você via canais de direita, pessoas que observavam as coisas que o Alexandre de Moraes estavam fazendo e alertavam as pessoas, como você já sabe. Mas a grande mídia, em geral, eles sempre se colocaram como isentões. Eles viam o Alexandre de Moraes rasgando a Constituição, muitos até dizem que o Alexandre de Moraes tem o rasgador da Constituição em série. Não tem os serial killers, que são aquelas pessoas que cometem aqueles tipos de crime em série. Então, o Alexandre de Moraes é o destruidor da Constituição em série. Ele vai destruindo a Constituição e faz como ela quer. É tipo mais ou menos assim. Nós temos a Constituição e nós temos o Alexandre de Moraes. mas ele está acima da Constituição. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, você sabe que, por exemplo, a polícia, eles podem quebrar certas leis porque eles são autoridades. Por exemplo, às vezes, o policial pode entrar na contramão em questão de emergência. Então, isso acontece. Então, parece que o Alexandre de Moraes tem um superpoder aonde ele pode quebrar, rasgar a Constituição quando ele quer, porque ele está acima da Constituição, ao menos na cabeça dele, e da grande mídia que são omissos até então às decisões do Alexandre de Moraes. Mas preste atenção nessas coisas que eu vou mostrar para você aqui para você entender o que vem acontecendo. Por exemplo, olha, a OB reage a ato de Alexandre de Moraes e diz que STF suprime direitos de defesa. Pessoal, quanto tempo tem que você tem visto que o Alexandre de Moraes tem suprimido direitos de defesa? Quanto tempo tem? Quantos jornalistas, quantos influenciadores de direita que nunca tiveram direito de defesa? Simplesmente cortam o canal da pessoa, barram a pessoa, tiram o passaporte da pessoa, tudo sem nenhum direito de defesa. Então, durante todos esses anos, só agora a OAB viu isso? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Como é que algumas coisas começam a mudar? Coisas que nós já falávamos há anos. Somente agora a OB percebeu que o Alexandre de Moraes está tirando, suprimindo o direito de defesa? Porque o Alexandre de Moraes proibiu o advogado, o caso de defesa, fazer o que deveria fazer em qualquer lei. Mas você vê, cara, mas isso tem acontecido nos últimos cinco anos. As pessoas não têm direito de defesa com o Alexandre de Moraes. O caso da Itália, onde ele xingou a pessoa e disse ter sido agredido, o vídeo está guardado e as pessoas... Cadê o direito de defesa? O cara foi revistado. O cara mandou a Polícia Federal na casa do cara. Ou seja, e aquele grupo dos empresários que estavam mandando mensagem no WhatsApp e foram todos investigados. Até hoje, se não me engano, o velho Darvan não tem ainda direito ao seu canal do Instagram. Ou seja, cadê o direito de defesa? Então, o que está mudando, Fábio? Por que a OAB começa a mudar? Como é que algumas coisas estão... Eu estou sentindo as coisas mudando. Vou explicar para você. Vamos lá. Olha aqui. Isso aqui é matéria nos Estados Unidos. Matéria global. Juiz em cruzamento testa limites da liberdade de expressão no Brasil. Isso aqui é matéria de globalista. Vamos lá. Olha o New York Times. Ele é defensor da democracia do Brasil? Ele é realmente bom para a democracia? Isso aqui é uma tradução. Então começa... Alexandre de Moraes, um juiz da Suprema Corte Brasileira, foi crucial para a transferência de poder no Brasil. Mas suas táticas agressivas estão provocando debate. Alguém pode ir longe demais para lutar contra a extrema direita? Então as perguntas que são feitas nos Estados Unidos, na Europa e no mundo, sobre Alexandre de Moraes. Então as coisas começaram... Questionamentos, começaram perguntas, começaram as críticas. Porque são assim. Primeiro todos aplaudiam. Depois todos se tornavam omissos. Depois começaram a perguntar. Agora começam a criticar. São coisas que a gente começa a ver se escalando. Por exemplo, olha a Globo. A preocupação de petistas com o poder de Alexandre de Moraes. Você sabe, e é um debate que eu tenho aqui no meu canal já há algum tempo, as pessoas me criticam dizendo Fábio, o Alexandre de Moraes é petista. Fábio, o STF é petista. Ele amou Lula. Ele botou Lula. E eu tento explicar. Pessoal, nós não podemos ser 6, 8 ou 80. Existem muitas questões que existe uma área no meio. Entre 8 e 80 existem muitos números. Existem muitos fatos. Existem muitas questões. Então não é assim. Não é, por exemplo, que o Alexandre de Moraes foi em favor do Lula. O que nós sabemos é que o Alexandre de Moraes foi contra o Bolsonaro. E ser contra o Bolsonaro indiretamente ajuda o Lula. Mas não quer dizer se fosse, por exemplo, um Moro da vida, o Alexandre de Moraes seria necessariamente contra o Moro. Entendeu? Se fosse um Hulk da vida, não sei se o Alexandre de Moraes seria necessariamente contra o Hulk. Entendeu o que eu estou falando para você? O sistema, os globalistas, tentaram colocar uma terceira via para tentar ir contra o Lula e contra o Bolsonaro. Então a opção do sistema não era o Lula e nem o Bolsonaro. Era uma terceira via. Mas eles não conseguiram uma terceira via. Então eles preferiam derrubar o Bolsonaro e ter o Lula do que vice-versa. Hoje estão se arrependendo aí, rasgando as calças, tirando a calça pela cabeça, etc e tal. Mas temos que entender qual é a realidade. Se não fosse o Bolsonaro, fosse alguém da terceira via, o Alexandre de Moraes não estaria atacando a terceira via. Provavelmente estaria atacando o Lula. Por isso os petistas estão preocupados. Então você começa a ver essas matérias. Globo dizendo isso. Eu estou botando aqui coisas do ano todo. Essa aqui eu li para vocês. Lembra que eu li para vocês? O efeito Orlov e freiam Alexandre de Moraes os cálculos do PT para a vaga do STF. Então basicamente essa matéria aqui diz que o seguinte, que o PT, dentro lá do PT, lá nos militantes, lá nos bastidores, eles estão querendo colocar um juiz na Suprema Corte que venha ter o poder, o caráter, a força para freiar Alexandre de Moraes. Já colocaram o Zanin, agora querem colocar outro junto com o Zanin que possa parar o Alexandre de Moraes. Mas espera aí, não estou entendendo, Fábio. Parar o Alexandre de Moraes por quê? O Alexandre de Moraes está indo para cima do Bolsonaro, mas o que a gente falou, esse efeito Olavo, eu sou você amanhã. Então o que eles estão dizendo é que o Bolsonaro que está sendo atacado pelo Alexandre hoje será o Lula amanhã. Então eles precisam de alguém na Suprema Corte que possa parar o Alexandre de Moraes para que ele não ataque o Lula amanhã. Lembrando a você que o próprio STF também colocou o Lula na cadeia. Ah, Fábio, mas tirou, mas também colocou. Então a gente começa a entender. Eles sujaram e eles limparam, mas eles fizeram essa jogada. Então a gente precisa entender aonde estão as coisas. Você sabe que o Alexandre de Moraes sempre foi ali da área dos tucanos. Ele não é petista. Precisamos entender isso. Ah, mas está ajudando o PT. Sim, ajudou o PT por ser contra o Bolsonaro, mas não é petista. Temos que entender isso. Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente entender o que a gente está falando. Olha, Glenn Wald critica Moraes. É o outro esquerdista. Por que o Glenn Wald está criticando Moraes? Porque ele gosta do bolsonarista? Não. Porque ele sabe que o Moraes vai para cima do Lula futuramente. Então, o que a gente vê agora e muitas pessoas questionam é o Alexandre de Moraes vai ou não vai perder todo esse poder que ele tem? Bom, nós precisamos continuar observando porque a esquerda, o PT, já começa a se levantar contra ele. Essas associações esquerdistas que se dizem advogados, etc. e tal, têm se levantado contra o Alexandre de Moraes. Têm começado a criticá-lo. Então, eu falei para você que houve uma escalada. Antes, eles simplesmente batiam palmas, elogiavam o Alexandre de Moraes. Depois, eles começaram a ser omissos. Depois, eles começaram a criticar. E agora, estão abertamente criticando as ações do Alexandre de Moraes porque eles querem criar uma situação onde o Alexandre de Moraes não se levante contra o Lula. Então, vamos continuar observando porque as coisas estão mudando e nós precisamos. E aquela coisa que eu conversei com você outro dia é uma situação complicada, né? Quem é que está aqui e você fala assim, Fábio, eu não gosto do Alexandre de Moraes. Eu não gosto. Bota ali. Eu. Bota eu aí no comentário. Eu não gosto do Alexandre de Moraes. Você tem todo o direito de gostar, não gostar. Esse é o problema de cada um de vocês, né? Mas o problema é o seguinte. amanhã, né? Eu sou você amanhã. Amanhã o Alexandre de Moraes vai se voltar contra o Lula. E na briga do Alexandre de Moraes e Lula, é claro que eu e você vamos torcer para a briga. Mas você vai torcer para quem vencer essa briga? Você quer que o Lula vença o Alexandre de Moraes ou o Alexandre de Moraes vença o Lula? Complicado, né, cara? É complicado isso aí. Pô, Fábio, aí você me deixou numa situação isso aí que a gente chama de sinuca de bico. Eu não sei para onde ir. Claro que nessa situação para o bem do Brasil é melhor que o Alexandre de Moraes ganhe. Será se é melhor o Alexandre de Moraes do que o Lula? Complicado. Aí cada um pensa aí nesse... Deixa eu deixar você dormir com esse barulho, né? Esse barulho aí é complicado. Então vamos aqui agora a um giro de notícia e depois eu volto sobre essa questão. Quero mostrar para você alguns vídeos aqui que a gente está vendo algumas coisas acontecendo aqui para a gente ver. A situação do terrorista no Brasil, né? Eu vi essa matéria aqui. Olha só. ao Hamas que estaria na lista. Olha isso aqui. Ao Hamas que estaria na lista. Mas são informações não confirmadas, são falas, são apenas observações. O que há uma certeza por aqui é de que está acontecendo algo muito estranho. Eu não diria que o sangue... não é essa história de ódio ou anti-americanismo. Não é isso. Mas se acontecer isso, o Brasil colocar a sua reputação, a sua chancela numa lista e trazer para o Brasil simpáticos do Hamas é muito grave. É uma acusação muito grave nesse processo. Mas que há algo estranho nisso. Ah, não se pode protelar tanto assim. Trata-se de um assunto urgente. Engraçado o Zé Maria, o Zé Maria, rapaz, o Zé Maria, ele fala umas besteiras que eu vou dizer para você. Aquele tipo de pessoas que você tem que ter paciência para escutá-lo, né? Mas o Zé Maria está falando aqui se de repente o Brasil vai trazer pessoas simpatizantes ao Hamas. Está cheio. Olha a esquerda brasileira todo simpatizante ao Hamas. Cheio deles. Não vou dizer todos, mas muitos da esquerda são simpatizantes. São pessoas indo às ruas com camisa pro Hamas. Camisas pro Hamas. É um absurdo que a gente vive hoje no nosso Brasil. Está aí. Está todo mundo vendo. Já estão no Brasil esses simpatizantes. Só que a grande maioria são pessoas que estão sendo manipuladas, não sabem o que estão fazendo. É uma ignorância assim do nível gigantesco. Mas, sem dúvida, é um problema. O Brasil queimar o seu filme e ficar do lado de grupos terroristas porque eles dizem que não é terrorista. E tem mais coisas que o próprio Lula vem falando, né? Aí tem mais aqui. Olha o Lula aí. Isso aqui foi interessante. Olha só isso aqui. que vocês vão perceber que eu vou terminar quatro anos sem falar uma vírgula do outro governo. Porque, para mim, ele não existiu. E nós encontramos esse país sempre destruído. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais. Meu Deus! E mesmo assim, o povo se acorda de vegetar. Dez segundos depois, ele começa a falar o cara é mentiroso. Mas o problema do mentiroso é demais. E os petistas? Porque o cara que é petista, militante, ele é fanático ao Lula. Ele é devorado. O cara tem tatuagem do Lula no corpo. O cara tem Lula como se fosse um deus. Então, ele não vê que o Lula falou uma coisa. Dez segundos depois, ele mente daquilo que ele tinha falado. E falou um montão de mentira. 200 bilhões em campanhas eleitorais. O cara é um mentiroso. É um doente mentiroso que precisa ser ajudado. Mas é muito engraçado. Não vou falar mais do Bolsonaro. Aposto a você que todas as vezes que ele aparecer numa live, ele vai falar do Bolsonaro. E todas as vezes que foram feitas perguntas a ele, ele vai falar do Bolsonaro. Isso aqui é fato incontestável. Aí um pouquinho da Argentina. Olha só. Vou botar só um pedacinho disso aqui. Porque isso aqui acontece no Brasil e na Argentina. Professores da Argentina falando para os alunos votarem na esquerda. Olha isso. Então não é só no Brasil que você tem os professores universitários, professores fazendo campanha para a esquerda. Nos Estados Unidos também tem isso. na Argentina durante o segundo turno estão fazendo isso. É um absurdo, né? Aí aqui o Milley ele deu uma resposta aqui para esse para o cara aqui também interessante. Vamos lá. Lula. Lula. Um comunista. Um comunista. Um comunista. Um comunista. Um corrupto, não? Comunista corrupto. Então ele pergunta aqui o Lula é comunista e o Milley fala é um comunista. E ele fala mas o Lula é corrupto? Ele fala um comunista corrupto. Quer dizer, o Milley está falando aqui coisas que, pelo amor de Deus, como é que é? Como é que é? A bola é redonda. Mais ou menos algo assim. Tipo, entrar para dentro, sair para fora. Quer dizer, o Lula é corrupto, o Lula é comunista. Todo mundo sabe, né? E aí, como o Milley é um libertário, eles perguntam e o Milley aqui no segundo turno, ele melhora as suas falas. A pergunta é você vai se encontrar com o Lula? Você vai fazer negócio com o Lula? Vai fazer negócio com a China? E aí ele fala como um libertário, com uma visão liberal, cada pessoa faz negócio com quem ele quiser. Mas eu, pessoalmente, eu não faria negócio com eles. Entendeu? Essa é a diferença. Aí ele fala assim, se você não se reuniu com o Lula, vai ficar com pouco presidente que você pode se reunir, porque na América do Sul está cheio de... Sabe como é que é, né? Então ele fala aqui que a mídia tem falado muita mentira do que ele fala, né? A mesma coisa que a gente viu nas eleições aqui. A pergunta é no mundo do comércio No mundo do comércio? Pense que você vivia aqui na Argentina e você quer fazer comércio com a China. Comércio com a China. Se fosse no mundo do comércio bem liberal, o que eu tenho que opinar? Se eu sou liberal? Nada. Nada. Então, isso é o que tem que entender. Que os indivíduos vão poder fazer transações comerciales com quem se lhes dê a gana. Porque de isso se trata. Agora, desde a minha posição como jefe de estados, meus aliados são Estados Unidos, Israel e o mundo livre. Ele fala, claro, as pessoas, as empresas, como eu sou uma pessoa que acredito na privacidade, eles fazem, na privatização, desculpa, eles fazem negócio com quem eles querem fazer negócio. Agora, eu como estado, eu como governo, desculpa, eu vou fazer negócio com o mundo livre. Estados Unidos, Israel e mundo livre. Então, ele explica para as pessoas essa situação que ela é muito interessante e a gente precisa entender sobre isso. Aqui eu quero botar, deixa eu ver isso aqui, isso aqui, isso aqui é no final. E aqui eu quero mostrar para você uma questão filosófica que eu concordo e eu até falei para vocês algumas vezes e fazer você entender um pouco e aí no final a gente fala sobre a poupança. Sua poupança vai ser roubada, você vai perder sua poupança, o que vai acontecer? Vamos ver isso aqui primeiro. Olha só isso aqui, eu vou explicar para você essa visão aqui. Faz uma democracia na tua casa. Olha só isso aqui. Democracia não funciona. Faz uma democracia na tua casa. Digamos que você tem três filhos, você e teu esposo vão votar aqui, que horas que a gente vai dormir? Vai dormir o quê? Depois acaba o videogame, né? O que a gente vai comer? Pizza, hambúrguer e sorvete. Vamos para a escola? Não, não vamos para a escola. Faz uma democracia dentro da tua casa e ver se funciona, né? Por que vai funcionar no país? Então, por exemplo, muitas pessoas não entendem que nos Estados Unidos e nós vamos ensinar isso para você, nós vamos ensinar a política americana, por isso, uma das coisas da vaquinha que a gente está fazendo para comprar um telão para ensinar você melhor, Estados Unidos não é uma democracia, Estados Unidos é uma república aonde não é a maioria das pessoas, não é a maioria dos votos que elegem um presidente. Na verdade, o sistema americano, para a gente entender, é um sistema de pontuação. o que faz mais pontos ganha. Ele pode ter menos votos e ter mais pontos e ele ganha as eleições. Então, os Estados Unidos, por isso, não é uma democracia, é uma república. E ele fala um ponto interessante, né? Se a democracia funcionasse, tenta fazer a democracia na sua casa. Você tem cinco filhos e você vai fazer a democracia, todos os seus filhos vão comer hambúrguer e pizza, ninguém vai comer arroz e feijão, ninguém vai comer vegetais, ninguém vai dormir às oito horas ou nove horas da noite, vão dormir uma da manhã, vão jogar videogame o dia todo, não vão estudar. Por quê? Em muitos casos, a democracia não funciona. Por isso que a gente tem que ter uma representação. Porque, infelizmente, como uma pessoa muito sábia falou, o mundo será dominado pelos idiotas, não por capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Então, vai chegar um ponto que a maioria são os idiotas. Você vê, por exemplo, você vai para o Irã, é um país onde a maioria acredita que a mulher não pode ter direito. Então, a democracia lá, ela pune as mulheres. Entendeu? Então, continua ele falando aqui, ele fala umas coisas interessantes. Não funcionou. Obviamente, a enorme maioria da população não tem a menor ideia do que é bom para ela mesmo. Então, as pessoas não deveriam ter um poder de decisão. O que sempre funcionou ao longo da história são monarquias mistas. Então, você tem a monarquia, mas você tem uma constituição de divisão de poder com os aristocratas. Existe uma enorme diferença entre o aristocrata e o oligarca. Os aristocratas são os Paulo Guedes da vida. São aquelas pessoas virtuosas. É, o aristocrata, a gente pode falar disso depois, mas o aristocrata é a pessoa que tem, a pessoa sábia, a pessoa com virtudes, a pessoa inteligente, não é necessariamente rica, tá? É uma pessoa que tem para dar. É aquela pessoa mais ou menos como ele falou do Paulo Guedes, que o cara é um cara com muita visão e o cara não precisa estar no governo, ele entra no governo para realmente dar ao povo. É tipo, por exemplo, o presidente Donald Trump nessa questão e nesse ponto. Ele não entrou no governo para fazer dinheiro, ele já era rico. Na verdade, ele foi um dos únicos presidentes que entrou com mais dinheiro do que ele saiu. Quando o Trump saiu da presidência, ele saiu mais pobre, entendeu? Então, mais ou menos algo assim. Mas é interessante que ele fala aqui para você entender dessa questão do aristocrata porque ele faz um resumo muito rápido. Olha só. ...com os aristocratas. Existe uma enorme diferença entre o aristocrata e o oligarca. Os aristocratas são os Paulo Guedes da vida. São aquelas pessoas virtuosas que construíram o seu legado e que construíram a sua riqueza porque são extremamente competentes na sua área. É a única diferença que não necessariamente ricos. O aristocrata não precisa ser alguém rico, tá? Ele pode ser uma pessoa que não seja rica, mas ele tenha muito para dar, muita sabedoria, muito entendimento. Ele pode, não necessariamente a questão financeira dele que é a única coisa que eu discordo dele aqui. São competentes que eles nem precisam mais trabalhar porque construíram muita riqueza. Aí eles abdicam daquilo para poder ir para o Estado e melhorar o país que eles vivem, melhorar ali o Estado que eles vivem. Já o oligarca, não. O oligarca é o exemplo do nosso Congresso e Senado hoje. São pessoas incompetentes que estão ali por falta de opção na vida e que usam o Estado como mecanismo para enriquecimento e para criação da sua agenda própria. Na democracia você sempre tem uma oligarquia porque ele é um governo feito para os piores, como dizia Hayek no seu artigo. Os bons homens eles não têm estômago para a política na democracia. Isso é interessante, interessante. Eu sei que no Brasil é um grande pecado de você falar de democracia, a pessoa faz o sinal da cruz, mas realmente se você perceber, se nós não tivéssemos representantes, cara, muitas das vezes a maioria quer algo que é totalmente errado, totalmente ridículo e não pode ser aceito. Como dei o exemplo para você, a questão do Irã. A maioria é contra o direito das mulheres e se você achar que isso é certo, então as mulheres nunca teriam direito no Irã. Então isso é uma coisa errada. Então por isso que a democracia tem que ser representativa, como os Estados Unidos é uma república no caso. Então é interessante. E no caso aqui dos oligarcas, você vê que ele botou um ponto certo. Muitos estão na política com uma carreira. Ele não tem nada a dar. Eles estão ali para receber. É um grupo político, líderes políticos, famílias políticas que estão na política para sempre, só para receber, 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 receber e nunca dar absolutamente nada. Então tem uns pontos interessantes ali. Então vamos terminar agora falando com uma das coisas importantes também. Os dois pontos mais importantes do nosso vídeo foi o Alexandre de Moraes, que o negócio está começando mudar para ele e a pergunta sobre a questão da poupança. Fábio, vou perder minha poupança ou não? E esse vídeo começou a circular mais uma vez e um inscrito do meu canal me fez a pergunta se esse vídeo é real. Vamos lá. Vídeo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social mobilizando os bancos de desenvolvimento como a Cássia, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Fernando Collor de Melo parte 2, né? Agora confiscando a poupança. Teve um ministro aí do Supremo Tribunal Federal que falou também que as pessoas que têm aplicação que deveriam ter uma aplicação mais... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. aqui são as mentiras que estão sendo contadas que estão deixando você com medo. A menina pega um vídeo fora de um contexto aonde o Lula fala... Escuta o que o Lula fala aqui, ó. O juízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Olha. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento... Poupança regional. Aí a menina pega esse vídeo porque você sabe que a internet o negócio é aterrorizar você, botar medo em você e ela diz que o Collor fez isso, congelou, etc e tal. O que ela não fala são duas coisas importantes. Uma, depois da cagada que Collor fez, foi criada uma lei no Brasil que proíbe tal ação. é inconstitucional. Se Lula fizesse, o Lula seria impitimado imediatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala de uma poupança regional. Já viu que você parou e falou que desgraça é essa de poupança regional. Ele não está falando da sua poupança, ele não está falando do seu dinheiro, está falando da poupança regional. Quem é aqui que você lembra que o governo Lula deu um bilhão para a Argentina? Bota aí. Eu lembro, Fábio, eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro. Quem é que lembra disso? Saiu aí, foi mês passado, saiu o maior bafafá. Lembra? Lembra? Lembrou? Lembrou bem. Da onde saiu esse dinheiro? Você sabe da onde saiu esse dinheiro? Ah, Fábio Dum, poupança regional. Esse dinheiro saiu da poupança regional. Então, poupança regional é tipo um banco do BRICS. Então, na América do Sul, nós temos o banco do BRICS, o banco das nações ali da América do Sul, aonde todos os países, Brasil, Argentina, Peru, blá, 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 eles botam dinheiro e ali cria uma poupança regional. E quando eles precisam do dinheiro, a Bolívia está precisando de dinheiro, eles emprestam daquele dinheiro da poupança regional. Então, é disso que ele está falando. Ele não está falando que você vai perder o seu dinheiro. Ele não está dizendo que vai pegar o dinheiro da pessoa que está na poupança. Então, essas pessoas que, infelizmente, fazem vídeo sem ter nenhum conhecimento é simplesmente para deixar você desesperado. Muitos de vocês são aposentados, muitos de vocês têm dinheiro na poupança e você está com medo. Aí você tira o dinheiro da poupança, bota debaixo do colchão, acaba sendo roubado e perde tudo que você tinha. Não faça isso. Não faça isso. Tá bom? Se você quiser investir o dinheiro, eu não sou nenhum investidor, procure alguém que entenda de investimento. Não faça negócios no WhatsApp. Nunca envie dinheiro para ninguém no WhatsApp. Cheio de gente recebendo golpe aí por enviar dinheiro para o WhatsApp. É tipo, o seu tio manda uma mensagem, manda dinheiro, você manda... Não, 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 não. Se o cara quer mandar dinheiro, fala com ele, conversa com ele, liga para ele e conversa. Ô filho, o que está acontecendo? Você está querendo dinheiro para quê? Não mande dinheiro em conversa de WhatsApp, converse com a pessoa pessoalmente, principalmente. Vai encontrar com ela e bata um papo antes de mandar dinheiro. Porque está cheio de gente sendo enrolada. E essas pessoas ficam enrolando vocês, deixando vocês com medo. Então, não se preocupe, seu dinheiro não será roubado de sua poupança, não haverá um congelamento, isso é inconstitucional, isso é ilegal. Lula, ainda que queira, não poderá nunca fazer isso, tá bom? Então, para com essa paranoia e pare de acreditar em vídeos de Telegram, vídeos de Kuai, vídeos de TikTok, muito cuidado. E se você está no grupo do WhatsApp, quando você vê esses vídeos e você fica preocupado, manda uma mensagem para mim e me pergunte. Eu vou fazer uma análise, vou pesquisar e vou mostrar para você se é verdade ou não e vou ajudar você a ter tranquilidade para você dormir à noite, tá? e não ficar preocupado com essas babaquices de pessoas que não entendam de nada e ficam querendo botar medo em você. Sempre falei para você, nós precisamos ir para cima do governo Lula, nós precisamos fazer com que o governo Lula venha a estar derretendo, mas nunca com mentiras, nunca com ataques, sempre com a verdade. Nós não precisamos criar mentiras para falar de um governo podre, é só mostrar a verdade, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, lembrando que amanhã, seis da manhã, estaremos de volta. Não esqueça da vaquinha, estou esperando a sua ajuda para que a gente possa crescer o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Passou um pouco aí, mas a live da noite, 20 horas, sempre vai ser de 25 a 30 minutos, tá? Tchau, tchau. Desculpa aí se eu passei um pouco do tempo.